As notas desta canção me ajudarão dizer Os versos que eu escrevi pra você Quero começar com esse sorriso Que arrebata minha alma pra além do existir Só você quem faz meu paraíso Resumir-se no aqui O tempo nunca custou tanto a caminhar Ao passo que você não está Só você quem sabe os meus segredos Que tritura os meus medos Feito paçoca de amendoim Só você quem faz o meu enredo Se emaranhar nesse prazer De te querer até o fim Eu nasci pra você Você foi feita pra mim Eu nasci pra você Você foi feita pra mim Eu nasci pra você Você foi feita pra mim Eu nasci pra você Você foi feita pra mim Eu nasci pra você Você foi feita pra mim Eu nasci pra você Você foi feita pra mim Eu nasci pra você Você foi feita pra mim Eu nasci pra você Você foi feita pra mim Eu nasci pra você Eu nasci pra você Obrigado.